Bem pessoal, no vídeo 1 a gente viu sobre o processo de consolidação do absolutismo na Inglaterra. E no vídeo 2 a gente viu o declínio do absolutismo e a instalação da República de Cromwell. Aqui no vídeo 3 nós vamos ver a volta dos estudos e a revolução gloriosa. A volta dos Stuarts e a revolução gloriosa, vídeo 3. Espero que vocês gostem, dê um like, se inscreva no vídeo, faça um comentário, compartilhe com seus colegas e vamos para o vídeo. Carlos II, 1668 a 1685. Filho de Carlos I e educado na corte de Luís XIV, ele era simpatizante do catolicismo e tentou reestabelecer o absolutismo na Inglaterra. Diante das pretensões do monárquico, o parlamento inglês vai se dividir em dois grandes partidos, os Whig e os Tories. O parlamento dividido em dois. Os Whigs eram burgueses liberais, adversários políticos dos Stuarts e partidários de um governo controlado pelo parlamento. Já os Tories eram conservadores absolutistas, defensores dos Stuarts e adeptos da religião anglicana. O governo de Jaime II. Com a morte de Carlos II, chega ao poder na Inglaterra, Jaime II, que vai dar continuidade à política de restauração do absolutismo monárquico. E assim, ele vai sofrer oposição dos Whigs. O nascimento de um filho católico de Jaime II e a derrocada de seu reino. Em 1688, um acontecimento desfez toda a base política de Jaime II, fortalecendo assim a oposição e precipitando uma revolução que viria a derrubar o absolutismo inglês. Depois de se casar com uma protestante, com quem teve duas filhas, Jaime II, já idoso, casou-se novamente com uma católica. Os Whigs e os Tories derrubam Jaime II e oferecem o trono a Guilherme de Urande. Em 1688, ocorreu o nascimento inesperado de um filho católico, que seria suspeito de tentar reinstaurar o catolicismo e, paralelamente, o absolutismo monárquico. Os Whigs e os Tories aliaram-se contra Jaime II, pois eram contrários à sucessão. E vão oferecer o trono da Inglaterra a Guilherme de Urande, um protestante casado com uma das filhas do primeiro casamento de Jaime II e que era chefe de Estado da Holanda. Guilherme de Urande assume o poder e jura a Bill of Rights. Guilherme III vai invadir a Inglaterra a pedido do parlamento inglês, vai expulsar Jaime II e, vitorioso, vai jurar a Bill of Rights, a Declaração de Direitos, que será a base da monarquia parlamentar, ou seja, a superioridade do parlamento sobre o rei. Vai determinar a criação de um exército permanente, a garantia de liberdade de imprensa, de liberdade individual, de proteção à propriedade privada, de autonomia de atuação do poder judiciário, novas taxas só serão aprovadas pelo parlamento e o ato de tolerância, onde haverá liberdade religiosa a todos os protestantes na Inglaterra. A Revolução Gloriosa com a Derrubada de Jaime II As decisões tomadas na Revolução Gloriosa vão afirmar a substituição da monarquia absolutista pela monarquia parlamentar constitucional. Assim, a Revolução Gloriosa teve para a Inglaterra o mesmo papel que para a França teve a Revolução Francesa de 1789, pois foi a derrubada do absolutismo e o surgimento das condições políticas para que a burguesia edificasse o Estado burguês favorável à posterior eclosão da Revolução Industrial.